Música Está começando mais um Juke TV, que é um programa feito em parceria pelo programa Juke Box da Rádio Universidade, a TV Campus, o curso de Música e Tecnologia da UFSM e o Estúdio 21. Hoje com a gente está a banda Bueno, acho que para começar vocês podem nos contar um pouco do início da banda e o porquê do nome também. Primeiramente então me chamo Raul, o colega aqui do lado é o Moisés, a banda é composta também pelo Thiago, Bateria e Moroni Baixo. Basicamente, eu sei bem certo a dia assim que a gente começou a formar a banda. A banda começou dia 13 de dezembro de 2013, quando eu conheci o Vinícius Cerati, que não está mais na banda. O Vinícius Cerati, ele tocava numa banda em São Paulo, ele é de Uruguaiana na verdade, ele tocava numa banda de Uruguaiana e essa banda foi para São Paulo para tentar viver da música, para tentar atingir o sucesso, conquistar o sonho. Mas não deu certo e aí ele veio fazer música aqui na UFSM. E aí bem no dia do vestibular, ou se não me engano dois dias antes do vestibular, a gente se conheceu no Parque Itaimbé e a gente resolveu, a gente tocou um violão junto, conversamos um pouco e resolvemos montar uma banda. E aí ele falou que conhecia um componente, conhecia um guitarrista e eu falei que conhecia um baterista. E aí eu chamei o baterista, que era o Thiago, ele chamou o João, que não está também mais na banda. E a gente formou a banda, só que aí faltava o baixo e eu chamei um outro amigo meu que tocava comigo também, que é o Matheus, que também não está mais na banda. Só que aí a banda passou por novas fases, vamos dizer assim, passou por uma formulação nova de componentes. E o nome? Ah é, o nome da banda. O nome da banda já teve duas explicações, né? Eu dava uma explicação e o Vini dava outra. Eu dava uma explicação que o meu sobrenome era Bueno. E na verdade não é isso aí, não. Só que aí eu... Que ótimo. É, mas é que sim, era muito, né, Bar Bueno, né? O que é Bueno? Ah, porque o meu sobrenome é Bueno, né? Por exemplo, Van Halen, né? Van Halen, o Abão Halen vem de Jimmy Van Halen. César. Bon Jovi vem de John Bon Jovi. Tinha uma banda aqui de Santa Maria que o nome é de César porque o sobrenome do cara é Felipe D. César. Aí eu, ah, vou mentir pra galera que o sobrenome é o nome da banda. Mas não, a gente botou Bueno porque era uma expressão de uruguaiana, uma expressão... Fronteirística. Fronteirística. De bom dia, né? De tá legal, de Bueno, como a galera fala, a gente colocou. Mas, claro, só brincava. Depois eu contava pra galera, não, não, isso aí é só. A gente botou o nome Bueno só porque o pessoal, a banda era formada praticamente por pessoas de uruguaiana onde eles falavam muito Bueno nas frases e nas colocações deles. Sempre tinha um Bueno e um Ba e um Che e um Tri, né? E a gente colocou... Tanto que a banda antiga do Vini era a banda Tri porque eles falavam muito Tri. Aí é dessa vez banda Bueno por causa que eles falavam muito Bueno. Bem gaúcho. É, bem gaúcho. Ah, isso, desculpa, outra coisa. Só por isso que a gente... Eu também dizia pra não ficar muito gaúcho, a gente dizia que era o sobrenome. Ah, sim. É uma expressão bem gaúcho, mas poderia ser um sobrenome também. Eu também dizia pra não ficar mais gaúcho. Se inscreva no canal Entre as palavras e alguns goles do pôr do sol Vamos escrevendo o que nos resta dos nossos sonhos Pra contar sem saber ao certo o quanto cabe A realidade nos dizer se isso tudo é irmão Pois para a gente há um motivo pra sonhar Abrir os olhos pra amanhã Ao fim de tudo é ver miúdos Que faz o tempo sobreviver Talvez não existir Ao fim de tudo é ver miúdos Que faz o tempo sobreviver Talvez não existir Não é tão complicado assim Entre alguns goles Poucas palavras vão dizer Tudo que teremos Se o que nos resta são alguns sonhos Pra sonhar sem saber ao certo Pois nada cabe a realidade nos dizer Se isso tudo é irmão Pois para a gente há um motivo pra sonhar Abrir os olhos pra amanhã Ao fim de tudo é ver miúdos Que faz o tempo sobreviver Que faz o tempo sobreviver Talvez não existir Não é tão complicado assim 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 Vocês lançaram o primeiro EP em 2014, né? Vocês podem contar um pouco como foi a construção dele, enfim, tem quatro músicas, né? Sim. O EP foi feito em todo o ano de 2014. Ele foi feito de maneira bem, que a gente chama, bem... Foi na tentativa mesmo, sabe? A gente não tinha um bom ampli, a gente não tinha um estúdio de gravação, a gente não tinha nada, assim. A gente tinha um microfone lá de 500 pila, o básico do básico, assim, a gente tinha uma guitarra boa do João e a gente pediu emprestado tudo. A gente pediu emprestado um amplificador pra tocar a guitarra, aí depois a gente viu que os nossos equipamentos eram tão ruins de captação que a gente digitalizou tudo a guitarra, digitalizou o baixo, digitalizou tudo, assim. Mas, assim, foi de maneira colaborativa com outros músicos aqui de Santa Maria e na tentativa e erro mesmo, sabe? Não foi, assim, chegar e gravar tudo certinho com pré-produção, não, era tocação mesmo, assim, sabe? Chega um dia, num sábado lá, ah, vamos fazer o quê? Vamos gravar uma música. Aí, o que a gente tem? A gente não tem nada, só tem a estrutura. Ah, então vamos tentar uma linha aqui. A gente passava o dia inteiro, eu e o Vini, assim, gravando guitarra, aí errava. Ah, isso aqui tá legal. Não, aí isso aqui tá bom. E aí deu, vamos dizer assim, passamos o ano inteiro, quando a banda começou lá no final de 2013, quando a gente teve o primeiro ensaio, que foi em fevereiro de 2014, a gente já iniciou a banda, já dizendo assim, a gente vai fazer músicas próprias, a gente vai gravar ela esse ano. A gente tinha essa proatividade, assim, e aquela alegria, assim, não, vamos mostrar pra galera aí de Santa Maria que a gente quer fazer música lá logo de cara. E aí a gente começou a fazer. Toda a gravação do EP foi feita no quarto do nosso ex-membro, que é o João, foi feita no quarto dele todas as gravações, e foi feita totalmente caseira essas gravações, assim, não teve nada, vamos dizer assim, de tecnologia, sabe? Era só o microfone que a gente tinha, a gente não tinha nenhum abafador pro microfone, aí saíam uns chiados bem horríveis. Mas foi isso, assim, como a gente não tinha, como a gente fazia por nós mesmos, era legal, sabe? A gente não tinha a depender de outras pessoas, a gente fazia daquela maneira ruim, mas tava ali sempre fazendo, a gente se reunia muito pra gente, todo fim de semana a gente tava na casa do João fazendo os arranjos e fazendo, compondo junto. E daí, no final de dezembro, a gente terminou o EP e lançamos. E a única coisa que a gente gastou, vamos dizer assim, no EP foi a mixagem e a masterização, que a gente mandou pra São Paulo, num contato do Vime lá em São Paulo, que a gente gastou um pouquinho mais e teve um resultado melhor, porque se nós tivéssemos lançado, assim, cru, aí ia ser horrível, assim, aí deixamos um melhorzinho, pagamos um dinheiro e deixamos o melhor. Sobre a mesa, um copo cinza e a braguês da solidão, contando histórias sem final. Mas na verdade eu tenho tanto por fazer, por terminar, antes que a noite acabe. E eu cresça muito mais quando chegar a hora, mas tenho planos pra quando o inverno acabar, e as flores começarem a nascer. Lembro das velhas histórias, sinto saudade ao olhar do passado que ficou que é preciso recordar. Escrevi linhas tortas Minha vida pra você Pra que possa me perdoar Eu vou embora Pois tenho tanto A tentar A encarar Antes que a noite Acabe Lembro das velhas histórias Lembro das velhas histórias Que é preciso recordar Que é preciso recordar Mas tenho que ir embora A estrada me espera final Certa vez Certa vez eu lhe falei Que devemos abraçar Certa vez eu lhe falei Que devemos abraçar O mundo Que devemos abraçar Que devemos abraçar Que devemos abraçar As composições eram o que já vinha de antes dos componentes. Eu tinha uma música, o Vini tinha duas, o Thiago tinha outra. E nós não tínhamos especificado qual vai ser o estilo musical, ou qual vai ser a vertente mais próxima que a gente vai alcançar, ou a gente vai delinearizar o nosso som. Não, a gente só pegou quatro músicas dos membros, quatro músicas antes da banda que os membros tinham e gravamos ela. Simples assim, sem nenhum tipo de pensamento em cima da estrutura da banda, em cima do som da banda. Foi só, só foi. Lançaram pra mostrar já, assim, o estilo de cada um. E quais as influências de vocês, que vocês escutam? Eu entrei na banda em 2015, sou da segunda formação, vamos dizer assim. Tenho quatro formações da banda, três anos. Mas, e aí eu já entrei com uma banda já um pouco mais alinhada em alguns estilos, já era depois do lançamento do EP e tal. E aí eu já cheguei com um pouco mais de definição. Mas hoje eu vejo que as influências da gente não, elas são muito variantes. Por exemplo, eu sou aluno do curso aqui também, faço música. E, sei lá, eu gosto muito de música clássica, por exemplo. E rock'n'roll antigo, assim, os anos 70. Coisas de The Who, de Zepin, essas coisas assim. Que é a minha escola, blues também. E aí, por exemplo, o Raul ouve já mais coisas mais modernas. Pós 2000, os anos 90, grunge, por exemplo. O Moroni já gosta de rap. E outras coisas, o Tchá gosta de indie. Então, a gente sempre foi uma proposta da banda, nunca se limitar a um estilo e não alinhar muito aquilo ali. Mas eu acho que hoje a gente já faz um negócio meio, um pop alternativo, assim. Seria um som que tem uma mistura de tudo, mas que não é nada rotulado. Legal. Você disse que tava fazendo um EP já. Vocês têm uma pretensão de lançar logo esse ano? Pois é. Não, é esse EP também, é um EP. A Bueno ficou parada 2015 inteiro, assim. Até porque a gente tava, não vou dizer que meio desacreditado, né. A gente voltou valendo mesmo em 2016, assim. Em 2015 a gente ficou bem pra trás, bem, bem... Tô com medo de arriscar, assim. A gente tava desacreditado. Desacreditado, é. Resumidamente. E aí, em 2016, sei lá, eu assumi esse relacionamento sério com a música, assim. Eu já botei isso pra minha vida, que eu quero viver disso de alguma forma. E a Bueno é o principal vetor que eu posso fazer isso hoje, né. E aí a gente começou a se organizar melhor, pensar estrategicamente, encarar como um trabalho, né. Mesmo que não seja tão rentável, porque ver de música é difícil. Ainda mais com quem faz música autoral, né. Mas a gente sempre priorizou fazer música autoral e acreditar nisso e levar a sério como um trampo mesmo. E aí, em 2016, a gente tem que lançar algo, né. A gente tá trabalhando com músicas de dois anos atrás que estão pro público. E a primeira coisa que a gente focou foi gravar uma coisa nova. Então, a gente começou o processo de pré-produção, DCP, em junho, mais ou menos, do ano passado. E aí foi, tipo, vai, forma totalmente de parceria, assim. É um aluno aqui do curso também, o Anderson Grosman, que tá nos produzindo. E aí, todo aquele trabalho de pré-produção, acompanhar o ensaio, arranjar junto, trabalhar junto. E a gente começou as gravações em setembro. E aí, desde então, a gente tá captando, 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 fazendo essa parte. E já começamos algumas mixagens, né. Então, a ideia agora é começar a lançar os singles. Então, a gente tem como meta lançar até o final de maio. E já tá na rede aí, pra galera ouvir, enfim. Essa nova fase da banda, essa nova cara, assim. Que tá bem diferente do primeiro EP, né. Bem diferente. Bem diferente. Então, em 2017, a gente já pode esperar um EP novo. Certamente. Não, isso vai acontecer certamente, sim. A gente já fica com receio de... Não, nem só pra primeiro semestre de 2017. É, a gente fica com receio só de dizer, ah, vai ser tal dia ou tal data. Até porque tem outro trabalho de divulgação antes, né. Todo um processo. E também pode acontecer alguma coisa, assim, né. Não depende só da gente. Depende de outros fatores, né. Grana, por exemplo. Sempre tranca a vida do músico, assim. Quando a gente tá correndo atrás, pra que dê tudo certo. E a gente consiga lançar até maio agora. Até final de maio, tá na mão da galera, assim. Até final de maio, tá na mão da galera, assim. Que só querem sorrir pra vida agora. Aqui, a lenda é só deixar o lar. De ponta a ponta, vem a brisa tomar. Assim termina a noite, clareia o dia Toria, pois amanhã tem maio de janeiro Eu fui feliz, não tive pressa pra voltar Quando eu vi o Cristo ao anoitecer Eu fui feliz, não tive pressa pra voltar Quando eu vi o Cristo ao anoitecer Aqui a fome e a fama vivem sem dormir E a cidade a se desculpar De quem me dera um sorriso largo Pra seguir em frente Pois amanhã eu vou voltar Eu fui feliz, não tive pressa pra voltar Quando eu vi o Cristo ao anoitecer E eu fui feliz, não tive pressa pra voltar Quando eu vi a fome e a fama vivem sem dormir E a cidade a se desculpar Então pra 2017 vocês vão focar mais no EP Ou tem algum outro plano? Dá pra complementar A ideia é trabalhar bastante com essa vibe nova Pra mostrar pra galera Uma nova cara da banda Uma nova ideia A questão de show também A gente tá fazendo, tocando A gente tenta tocar uma vez por mês, uma vez por mês Aqui em Santa Maria, no Itaco do Vazário Em outros lugares que abrem esse espaço pra cena autoral A gente também tem um coletivo de bandas aqui de Santa Maria Que é o nosso palco Que a gente encabeçou A Bueno, a Velha Cortesã, a De César A Gotando no Groove também Tá todo mundo participando disso E se unindo pra fazer uma cena coerente E tá muito massa, sabe? A gente se reúne toda quinta-feira No Espaço Cultural Esquino 249 Um dia entre autores também E a partir disso a gente quer A nossa meta pro ano como cena santamarense É criar, é estruturar isso, sabe? Trabalhar junto e fazer o movimento acontecer Se baseando em tudo que já aconteceu Até o Guilherme Barros, por exemplo A professora que viveu isso nos anos 90 As bandas daqui É a mesma ideia A gente só quer ser mais coeso e trampar mesmo E pra banda, a gente quer ver como vai se comportar O lançamento do produto A gente Quer Música A partir disso a gente vai ver o que pega mais O que tá melhor, o que tá legal, sabe? Porque também é uma experimentação A gente nunca vai se prender A não, vamos fazer esse som A gente quer fazer o que a galera também quer ouvir, sabe? A gente faz o que a gente gosta Mas a gente quer fazer o que a galera quer ouvir, assim Então a ideia pro 2018 A gente já tá pensando em fazer um álbum Mas também vai depender muito do trabalho do EP Da divulga do EP Assim como ele vai se comportar, né? Tudo vai depender de como é que surgir Como é que for a relação E como é que for o nosso avanço como banda esse ano Entende? Que aí se a gente ver que a gente conseguiu Angariar passos maiores A gente vai pensar A gente vai certamente produzir Um CD, um álbum Fazer, tentar pensar Alguma forma de angariar dinheiro pra isso Mas se não, não Senão a gente vai ter que tentar uma nova coisa Também a gente vai remando, remando Até que mora Comendo com as beiradas, né? Eu acho que não dá pra se Em qualquer profissão Se exige planejamento, assim E pensamento, né? E a gente quer encarar isso como uma profissão Então A gente vai indo aos poucos Vendo como isso se comporta, né? Não adianta a gente querer Entrar num trabalho e ser CEO da empresa no outro dia, né? E também a outra é a questão do público, né? Não adianta só a gente pensar O que a gente vai fazer Tudo depende de Se a gente vai Criar públicos diferentes Se a gente vai fazer Ter um público Fiel a gente Daqui em diante, entende? Quando a gente lançou o EP A gente criou uma galera Assim, que foi bem legal O Tiago Eu lembro que o Tiago Assim, coisa assim De pessoas De São Paulo De Roranjo Adicionou a gente E vem falar É, de Canoas também Enfim, uma galera A gente criou um público Que era um público bem Vamos dizer assim Bem adolescente 14, 15, 13 anos E não é mais isso a banda, entende? E aí Só que esse público já se foi Não teve um problema, né? Esse público já se foi Como todo público team Você vai, né? Esse público já se foi E a gente quer tentar agora Focar numa Alguém que vai escutar E vai curtir a gente De maneira assim Pra sempre, vamos dizer assim Que vai gostar da banda mesmo Que aquela banda Não vai só ouvir uma vez E depois nunca ouvir mais Ou vai gostar A gente se esforça Pra ver isso acontecer, né? Eu acho que E não é nem a questão Até não penso Que só a questão do público Assim, ah, o público Adereceu, algo do tipo É que a gente vai Estar fazendo um som Que soa agradável pra nós No momento inicial E vamos ver como é que vai acontecer Pode ser a galera lá Tipo, mais velha Sei lá, de 50 anos Nossos pais ouvirem e curtirem Não, mas eu acho Que vai rolar sim pra vocês A gente deseja muito boa sorte E agradece também Pra vocês participarem Do Juke TV Mas que agradecemos Pelo convite Dar pelo espaço Não, imagina Estamos chegando ao fim De mais um Juke TV Lembrando que nós temos O apoio cultural Da MSU e da Illumine Pra gente ter esse cenário bonito Com iluminária, tapete, enfim Não esqueçam de curtir A nossa página no Facebook E se inscrever no canal do YouTube E acompanhar também O canal da banda E até a próxima E até a próxima